Durante a sessão especial de julgamento realizada na tarde desta quinta-feira foi dito o relatório da vereadora Maria Cristina Meira do PV. O documento de mais de 600 páginas pediu o arquivamento da denúncia contra o prefeito Robson Cantu de possíveis irregularidades na compra do terreno da pedreira municipal, no que se refere à documentação da área. Essa comissão processante foi constituída por conta da denúncia de que não havia ainda um registro do imóvel adquirido pelo município. Então, essa nossa comissão, por três membros, nós fomos investigando, nós fomos em diligência para verificar os fatos e a partir do momento que o terreno, que a escritura foi registrada, então nós já demos por improcedência a denúncia que foi feita pelo nosso munícipe. Também integravam a comissão processante os vereadores Marcos Marini do Podemos e Tânia Kaminski do PP, que foi a presidente. Durante as falas, os vereadores já declinavam o que seria a votação. Dos dez vereadores presentes, nove votaram com o relatório, ou seja, pelo arquivamento da denúncia contra o prefeito Robson Cantu. O advogado de defesa tinha direito de usar até duas horas para seus argumentos, mas como o relatório foi favorável, falou apenas alguns minutos. Os argumentos da defesa, em larga medida, coincidiam com os do próprio relatório, né? Caminhavam no mesmo sentido, em uníssono. Com o arquivamento da CP da Pedreira, o tema não se encerra aqui na Câmara de Vereadores. Aqui há uma CEI, uma Comissão Especial de Investigação, que está em andamento aqui na Câmara Municipal. O relator da Comissão Especial de Investigação é o vereador Rômulo Fajon, do União Brasil. Explica que há muitas dúvidas que devem ser respondidas na CEI. O valor do terreno, porque o terreno do lado foi pago, um terreno com 190 mil metros quadrados, foi pago 300 mil, sendo que o terreno da Pedreira, com 72 mil metros quadrados, aproximadamente 3 alqueires, foi pago quase um milhão. Por exemplo, essa é uma das nossas dúvidas. Eu quero saber, como relator, eu quero saber por que teve essa diferença de valores. Alguém está sonegando? Porque era da mesma proprietária, a área divisa, nem sei o que tem. Ou seja, será que a Pedreira é só naquele lugar ali e ela corta a Pedreira? Tudo isso. Então, a gente vai investigar. Também o relatório geológico veio sem data. O relatório que aconteceu em junho, porém a publicação da contratação desse relatório foi em setembro. Isso já, a gente já começa a ficar um pouco de antena levantada. E aí, isso é o dever do vereador, de fiscal e legislar. E a gente, como relator da CEI, eu preferi me abster para a gente ainda não fazer alguma coisa errada nesse momento do voto. O terreno em questão é esta área de 72 mil metros quadrados, pouco menos de 3 alqueires, na comunidade de linha São Caetano, interior de Pato Branco. A área foi adquirida pela Prefeitura pelo valor superior a R$ 900 mil.